Vem aqui, vem aqui Tchau O que que foi? O que que foi? Sem vergonha, tá tudo molhado, idiota Doris, tchau O que que foi? Sai daí, tchau Deixa eu fechar a porta Deixa eu fechar a porta Deixa eu... Tira a espada aí Deixa eu fechar Tchau Zibido Dorgas Manolo Sem vergonha Tchau Tchau, tchau, tira a pata aí Tchau 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 Tchau